O Candomblé, pra mim, ele é força, é energia, é perseverança. E o Pai de Santo, ele é um psicólogo, ele é psiquiatra, ele é terapeuta, ele é budista, é yoga, tudo ele faz um pouco. Faz muita diferença entre a sua família de sangue e a do Candomblé. Não tem diferença, não. A gente ama eles do mesmo jeito como a gente ama os nossos irmãos, coisa de coração mesmo. A família do Axé. O que mais me encanta em Alberto é a energia dele e a alegria que ele transmite, que eu vi que era uma pessoa no caminho do bem, da luz, com um coração muito bom, querendo que todos dêem certo, né? Uma religião fundamentalmente democrática, integrada. O homem, a natureza, o bem material e o bem material todo numa panela que gera uma grande feijoada da fé. O bem se paga com o bem e o mal se paga com o bem também. Então, é isso que a gente planta aqui na nossa casa. Espero que essas águas sirvam pra lavar a cabeça desses mandantes, pra que ele faça as coisas justas, que ele pense nas pessoas. Não vamos deixar de usar nosso branco, não vamos deixar de usar nossas contas, vamos continuar resistindo. E Oxalá que abençoe a todos, dê muita paz e alegria. Desde quando acontece um ritual desse em um bairro, que tem uma comunidade dessa grande, leva a paz pra todo o bairro, pra todas as casas. Todos que passam por essa porta, os orixás abençoam. Tchau.